E voltamos com mais Medieval 2, galera! Depois daquele turbilhão de desgraça, tá na hora de continuar avançando, né? Os genesi... genovianos... é genovianos? Milaneses, né? Os milaneses arrumaram treta com a gente, agora os milaneses vão aguentar, gente. Vamos avançar aqui devagar, né? Deixa eu ver... acho que dá pra avançar devagar aqui sem arrumar problema, né? Deixa eu ver os agentes aqui... Aqui os caras estão se recuperando, os cavaleiros aqui... Tomara que os portugueses não inventem de atacar, cara. Eu vou ficar muito triste com nossos amigos de Portugal. Se vocês atacarem, eu vou ficar muito puto, meus amigos portugueses. Aqui eu acho que já tá na hora de aumentar as taxas da cidade, né? Normal taxes... High taxes... Edimburgo? Não, deixa Edimburgo com normal taxes. Dublin! High taxes... agora sim. Já tá dando pra aumentar as taxas do lugar. Você vem pra cá, pra Metz. Eu vou utilizar esse cavaleiro aqui. Vem você, vem você e vem você. Ficar pra baixo. Eu dividi os caras? Espera aí. Espera aí. Vem você, vem você e vem você. Não dá pra dividir. Os caras já não daram o suficiente. Ok. Eu tenho que proteger... Com esses exércitos gigantes aqui que eu tô criando... Eu tenho que dar um jeito de proteger os locais aqui. Vamos pegar essas catapultas aqui. Eu vou mandar cá pra cima que eu vou tomar a fortaleza de lá. Dos Danish. É o que eu vou fazer. Acho que é o que eu vou fazer, mano. Na moral. Um, dois... Acho que esses... Pronto. Esses aqui são o suficiente. No próximo turno a gente sobe aqui com eles aqui. Vem pra cá tomar a fortaleza dos caras aqui. Meu barquinho. No próximo turno eu vou fechar o porto dos caras. Vou completar uma missão. Vamos lá. Vamos avançar, né? Pra não ter revolta nos lugares. E vamos avançar pra cima dos inimigos pra destruir eles. Já que eles não querem paz com a gente. Vamos ter que acabar com eles. Olha lá. Os bizantinos querem acordo com a gente econômico. Olha. Eu vou aceitar. Ah, Portugal. Ah, Portugal. Quilda de mercadores. Vou fazer. Cara, Portugal. Portugal me deixou muito triste, galera. Esse exército pequenininho aqui não consegue me conquistar. Portugal resolveu... Olha isso aqui. Por que vocês resolveram fazer isso, meus amigos portugueses? Qual o problema de vocês? Tem uns cavaleiros aqui, muito fortes aqui, cara. Portugal inventou de atacar a gente, cara. Português tudo filha da puta. Talvez eu deva continuar fabricando unidade, né? Vou retreinar esses merdas aqui. Eu vou fabricar... Vou fabricar... Vou fabricar... Umas unidades aqui. Tipo cavalo... Eu acho que eu consigo derrotar Portugal com esse exército aqui. Estou muito decepcionado com os nossos amigos Tugas. Vizinhos Tugas. Vou ter que destruir eles. Vamos ir pra cima aqui. Enquanto a gente mete flecha nos caras, né? Como sempre, o FPS caindo na batalha. O que vocês têm aqui, meus amigos portugueses, hein? Eu vou meter a cavalaria lá fora. Eu vou atacar aqueles ginexes lá. Esses caras não vão conseguir tomar a cidade. Eles não têm siege weapon pra poder tomar a cidade. Mata aqui. Não consegue ganhar da minha cavalaria. Vai perder. Não deixa correr. Beleza. Quebramos eles. Vamos continuar indo atrás. Acho que os arqueiros dão conta de matar aqui. Eu vou matar vocês de vez, Loid. Você não vai conseguir. Os homens estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos cairar os inimigos. Boa, fugiu. Ali tem mais ginexes. Mas eu acho que eu perco, hein? Deixa eu pensar. É, aqui tem mais ginexes. Eu vou perder. Por que os inimigos não atacaram a gente? Lusitânia, Javelin Man. Esses caras são fortes. Será que minha cavalaria... Ganha ou perde, hein? Acho que eu vou trazer o general pra fora. Vamos vir aqui. Com o general do lado de fora, acho que dá pra ganhar. Vamos lá, vai os dois pra cima. General e cavalaria. Os homens estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos cairar os inimigos. Vai pra cima, não deixa fugir. Não vou precisar nem das unidades pra derrotar. Só cavalo. Acho que acabou aqui, né? Acabou aqui. Vamos vir aqui. Botamos cavalo pra fugir. O certo é atacar os Spear Militia e os Javelin Man. Eu acho que seria uma boa ideia. Vou atacar o general deles. Vamos lá. Charge pelas costas. Tá morrendo. Recua. Recua que os caras estão tacando lança na gente. Recua. Ah lá, voltou pro mesmo lugar. Não é possível. É muita burrice. Cacete. Cacete. Tá bom. Vai você aqui. Vamos charjar os dois agora. O general deles vai morrer. Nossa cavalaria vai charjar os caras aqui. Os caras estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos destruir os inimigos. Os inimigos são fortemente mortos. Eles têm perdido half os seus caras. Ok. Não precisei nem usar os arqueiros e os camponeses. Ganhamos. Bom, tais. O general deles está morto. Nós enviamos o base curta. Nosso menino está ganhando a batalha. Se nós pudermos... Beleza como nosso colegas... Isso é uma vitória clara. Que vai para os meninos de grande virtude e... Qual o problema desses portugueses? Eu vou tentar ser legal com eles. Eu vou liberar essas tropas. Tchau. Eu vou ser legalzinho com eles. Eu vou liberar as tropas para eles irem embora. Mas só dessa vez. Porque os caras me atacaram pelas costas, né? Bando de bundão. Renes, talvez eu faça muros largos. Muros altos, né? Esse exército aqui chegando aqui. É um exército insignificante. Eu consigo ir ali e matar ele. Vamos bloquear o porto deles. Pronto. Eu estou com bastante grana, né? Fizemos estrada em Berne. Aqui em Milão. Até agora os caras me odeiam. Até agora. Vou recrutar duas catapultas aqui. Vou retreinar essas unidades aqui. Normal taxes, low taxes. Pronto. Agora não vai ter mais briga. Begun. You are not my Kaiser. É o Schwarzenegger, doido. Vamos retreinar esses caras aqui. Não tem como retreinar os arqueiros, né? Ou tem como? Acho que não tem como. Vamos fazer... Ordem pública. Nossa, a gente está tipo muito perto do Papa, tá ligado? Como é que eu vou conseguir ordem pública aqui? Câmara do Conselho. Ordem pública devido à lei. Aqui em Berne, vamos recrutar dois cavalinhos. A fábrica de soldado não pode parar. The soldier factory cannot stop, galera. Vamos ter que recrutar soldado aqui. Vem pra cá. Você, você e você, sobe aqui. Ih, já está cheio de cavalo aqui, doido. Espera aí. Tá bom. Você já está cheio de cavalo aqui. Vem pra cá. Talvez o inimigo nos ataque. Mas a gente consegue fechar eles aqui. Ahn... Tem minas aqui. Não vou fazer minas aqui, na moral, não. Talvez eu faça um assassino pra continuar matando os padres deles. Esse exército gigante aqui tem que sair daqui. Vem você. Vem você. Vem você. Vem você. Vem você. Vem aqui. Pronto. Agora a gente tem um exército descendo. Vamos fazer uma watchtower aqui. Puta. Olha isso aqui, doido. Um exército imperial aqui. Vamos ter que tomar Stalfen o mais rápido possível. Cacete. Do nada. Comida aqui. Mustering Hall. Vamos fazer mais um cavalinho aqui. Acho que eu vou fazer três... Recrutar uns camponeses aqui. Um padre. Já recrutou o barquinho. Alfred. Vem pra cá, Alfred. Vem pra cá. Pronto. A conquista... A conquista do Alfred... Vai ser aqui em cima. Vai ser uma honra para te derrotar, querido Ful. Portugas. Portugas. Eu queria paz, Portugas. Eu não queria brigar, Portugas. Ah, meus malditinhos, vizinhos malditos. Vamos fazer um porto aqui. Aqui em Toulouse. Vamos retreinar, pessoal. Aqui é onde vai sair o exército da gente, né? E vai ter uma grande batalha aqui, mano. Já tô até vendo. Com esses exércitos aqui. Bom. Vamos lutar contra esse exército aqui. De rebeldes. Capitão Raymond. Armored Sergeant. Militia. Crossbow. Meu perigo vai ser assistível a Rick Knights aqui. Eles vão ser perigosos. Vamos lá. Vamos ter que fazer uma estratégia. E vamos lá. Olha esses Bill Manns, como é que estão diferentes, por causa da armadura. Cadê os caras? Vão vir pela frente? Eu vou ter que ir pra cima deles. Deixa eu ir pra cima do morro aqui. Olha o jogo dando aquela travada podida. Isso me deixa puto, cara. Isso me deixa putaço doido. Vem pra cá. Ok. E aí, meus amigos? Meus rebeldes. Cadê os inimigos? Sobe. Vou atrair os caras, né? Sobe. Eu posso charjar a subir, mas os caras não vieram atrás de mim. Eu queria atrair eles pras estacas de madeira que tem aqui. Vamos atacar os crossbows deles. Vamos lá. E vamos charjar e vazar. Vaza. Já vaza. Vem pra cá. Filha da puta. É pra vir pra cima. Charjei os zaqueiros. Ha, ha. Boa. Beleza. 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 Os inimigos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos machucar os inimigos. Vamos meter flechada aqui. Vamos usar fogo nos caras. Eles estão vindo pra cima, aparentemente. Faz a linha bem reta aqui. Bota os Billmans aqui pra poder acertar os God... Os Chivarick Knights. Vamos charjar pela lateral aqui. Vamos. E vai tomar um char de fudido. Nossa, valeu muito a pena. Fizemos um Mass Route. Fizemos... Botamos todo mundo pra correr aqui. Vamos ir pra cima aqui com os Sargentos aqui. GG, mano. Isso está muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e fortalecidos, a vitória será nossa. Os inimigos estão maluco. Matamos para um cacete, doido. Ataca aqui, ataca aqui. Cercamos o general dos caras. As unidades tudo morrendo aqui. O general dos caras flutuam o campo. Pursue e... Morreu. General inimigo já era. Termina de matar o filho da puta. Vai lá. Acabou. Acabou. All of Christendom will be awed by the victory we have won here today. Adeus, rebeldes. Harry, shieldbearer, ganhei comando com o Harry. Olha isso, cara. Eu ganhei um monte de título com o Harry. O Harry é tipo o rei mais foda da atualidade aqui. Vamos fazer uma Watchtower aqui. Pronto. Com o Watchtower, eu consigo ver de onde os nossos inimigos estão vindo. Relações com a Dinamarca estão abismais. Qual porto que é para bloquear, doido? Ah, tá. Tem que ser um turno bloqueando esse porto aqui. Se eu bloquear esse porto por um turno, eu ganho... Eu completo a missão que o jogo mandou. Esse exército aqui... Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vem pra cá. Esse exército aqui vai ser o exército que vai enfrentar os inimigos que estão vindo por ali. Hail, my king! Esse exército aqui não dá nem pra atravessar. Talvez eu deva descer com esse pessoal aqui. Com esse pessoal que tá aqui. Vamos lá. Catapulta. Ah, vem você, você. Na real, vem você, vai. Pronto. Vem pra cá, pra Milano. Milano não tem catapulta, não tem nada. E a gente vai destruir tudo aqui. Vamos só passar o turno agora, né? Tá faltando grana pra gente. Vou recrutar um arqueiro aqui e um melee. Vamos lá. Olha a merda. Consegui... Ah, completamos uma missão, ganhei três unidades boas aqui na minha capital. O cara fez o cerco na gente. O desgraçado. Ahn... Tá dando uma travada fudida, cara. Vão vim aqui. Vão vim aqui. Vamos cercar o cara aqui. Vão vim aqui. Não atacou. Droga. Tá, vamo lá. Vamo atacar esse merda aqui. Fugiu. Fugiu. O cuzão fugiu. O desgraçado fugiu da gente. O cara fugiu da gente, mano. Otário. Muito otário. Tá bom. Foge aí, então. Aqui em Bruges precisa de gente pra fazer a ordem pública voltar a subir. Que merda. Vão vim aqui. Vem vocês três aqui. Vem vocês pra cá. Dinamarca não tá mais fazendo cerco na gente. Coloquei o porto ali. Ahn... Todas as unidades que eu botei pra recrutar já estão prontas. Cadê, meus? Sério, Portugal? Portugal tem uma marinha bem aqui esperando pra fazer cagada, né? Portugal vai tentar me trollar de alguma maneira, cara. Isso sempre me deixa puto, cara. Eu vou manter essa região aqui sob controle. Não vou recrutar nada, não. Fazer um arqueiro aqui. Vamos recrutar esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Eu acho que eu não tenho muita escolha a não servir pra cá. E começar a enfrentar as tropas, é... As tropas portuguesas. Que vão tentar me encher o saco aqui, né? Eu poderia tentar fazer também aqui desse lado aqui uma... Um cerco. Mas acho que eu não tenho condições de ganhar de Portugal. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vem você, vem você. Ahn... Vem você, você. Será que consigo? Faz um cerco aqui com... Com umas unidades aqui. Eu acho que a gente tem condições. Recruta mais um lanceiro aqui. Um crossbow. Pronto, faz um exército de mercenários aqui em Pamplona. Se esses caras virem atacar a gente... E a gente se defender... E ganhar a batalha, é nosso. Vamos acabar com esse exército aqui na frente. Olha só, cara. E se eu auto-resolver? 120. Ah, foi bom. Vou executar. Glória, honra, vitória. Executa tudo. Minha relação com os caras piorou. Por quê, né? Fazer o quê? Ahn... Vamos lá. Vem você, vem você, vem você. Você, 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 você. Faz um cerco ingenuo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu acredito que dá pra invadir. Ahn... Crossbow, crossbow, lanceiro... Hum... Vamos invadir. A gente tem catapulta. Vamos lá. Simbora. Simbora. Ahn... Vamos quebrar essa parede aqui. Cidade diferente, hein? Vou quebrar toda essa parede desse lado aqui. Ih, tá morrendo tudo ali. Os arqueiros não aguentam. Mais uma parede aberta, galera. Vou acabar com a munição da catapulta. Quebra mais. Mais parede. Acho que eu vou mirar lá dentro neles agora. Vamos ver se mata. Vamos ver se mata. Meu irmão, tão mirando na gente. Vamos mandar a cavalaria lá dentro pra matar os caras. As bolas de fogo foram lá dentro. Mataram um monte de gente. Achei e acabou. Não tem mais bola de fogo. Vem pra cá. Oh, caralho. Deixa eu diminuir a velocidade. Tá dando uma bugada aqui. Ahn... Vem pra cá, todo mundo. Vem os arqueiros tudo pra cá. E vamos vir pra cá. Vamos meter flechada lá nos caras. Na rabeta dos caras lá. Tá voando flechada aqui dentro. Vai morrer todo mundo aqui. Vamos atacar esse general aqui. Vamos atacar esse general aqui. Esses crossbows aqui a gente tem que matar também. Mas primeiro vamos acabar com esse general aqui. Nossos meninos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos cair o inimigo. Acho que a melhor coisa que a gente faz é mirar aqui dentro, doido. Vamos lá dentro com os lanceiros lá. Vem vocês pra cá. Três malditos aqui. Três malditos aqui. Vamos atacar os caras do crossbow aqui. Puta merda. Tá matando todo mundo aqui. Acho que é uma boa correr. Corre. Se não, a gente vai perder essa cavalaria aqui toda. Não dá pra matar esses caras sem um charge na fuça. Vamos vim cá pra frente. Fica aqui parado. Nossos mercenários estão dando bem aqui. Acho que eu vou só atropelar aqui, né? Vamos lá. Vamos pra cima. Caralho. Esses caras estão mirando no meu general. Ô, filha da puta. Acho que eu vou pegar esses caras aqui. Vamos vim aqui. Os caras tentando correr da gente, ó. Eu vou cercar esses malucos aqui. Acho que eu posso sacrificar minha cavalaria. Vem pra cá, cavalaria. Vem pra cá, meus arqueiros aqui. Vem pra cá, meus arqueiros aqui. Eu vou dar uma volta aqui, maluco. Vem pra cá. Manda os mercenários lá na frente. Os mercenários são muito filha da puta. Olha isso. Eu vou mandar eles aqui dentro. Não tô nem aí. Ataquem os male knights. Enquanto isso, meus... Meus arqueiros vão se posicionar aqui. Vamos atacar ali. Ih, rapá. Vamos flanquear os caras na... Na raba aqui. Não vai sobrar nada. Vamos meter flechadita de fuego... Com o general deles. Não vai sobrar muita coisa, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Mais um pouquinho e a gente ganha. É só manter o que a gente tem aqui que a gente ganha. Tá chegando aqui o pessoal aqui da limpeza. Eu vou mandar eles atacarem esses caras aqui. Os caras não aguentam, mano. Olha isso. Eles estão ali recarregando e eu tô batendo. Tá no ângulo ruim. Agora que eu tô vendo aqui. Tá pegando nos caras. Tá queimando alguns cavaleiros aqui, mas tá no ângulo bem ruimzinho, hein? Talvez eu devesse mandar o meu general pra cima, mas não vai ser muito inteligente. Eu vou ficar parado aqui, cara. Não vou mexer em nada. Vamos lá, vamos invadir aqui. Ha-ha! Aquela travada pra não perder o costume. Mata os bodyguards aqui do general. O que meus bencenários estão tudo fugindo, cara? Aí é sacanagem, doido. Não. Não, não é possível, doido. Aí não, né, doido. Aí eu vou ter que ir pra cima com o meu general. Aí é foda. Aí eu vou ter que ir pra cima dos filha da puta. Aqui agora já não tem mais armadura. Vamos só queimar os caras na flechada mesmo. Eu vou conseguir invadir aqui. Eu vou matar esses merdas aqui. Senhor, tenha merda. Nós perdemos a metade dos nossos meninos. O reino de marido está morto. Matamos o rei Vamos usar nossos arqueiros aqui pra ir pra cima É nossa a batalha Olha, valeu a pena Catapulto ajudou bastante É nossa a cidade Eu vou saquear Com certa muralha Retreina esse pessoal aqui Faz comida, porto Milano Faz essa merda aqui Recruta esses merdas aqui Eu tô avançando que nem um louco, né? Os inimigos decidiram Decidiram não ser meus aliados E vão sentir o peso da lei Vamos vir cá pra baixo Sentirão o peso da lei Vamos sentir o punho de Deus O socão nas costas Pra dar upgrade aqui Eu vou precisar de tanta grana Doido Deixa eu dar uma olhada aqui Melhorar o muro dessa porra aqui Mais cavalo Mais cavalo Mais dois arqueiros É a única coisa que vai me fazer ser diferente dos outros São arqueiros Mais um puteiro aqui Recruta duas milícias de arqueiro aqui Não, peraí Pronto Duas catapultas aqui Vamos passar o turno de novo Deixa eu ver se eu não tenho nenhum agente aqui Interessado aqui Eu não tenho nenhum agente importante aqui Vamos lá Olha isso Desgraçado atacou a gente Desmounted Field All Knights Será que dá pra ganhar? Parece o Bruno Galhaço esse cara aqui Só que de cabelo preto Eu vou acabar com as balistas do cara Vamos lá Eu tenho arma de ser Eu acho que eu consigo ganhar essa porra Vamos lá Vamos lá Eu vou ficar bem aqui em cima Munição de Fuego General aqui Cavalaria aqui Vamos lá Pra cá Esses cavaleiros são fortes São eles que eu tô querendo Recrutar Field All Knights Ahn Vamos vir pra cá Eles vão vir pra cima da gente Não vão? Eu vou charjar os três aqui Vou tentar causar um Mass Route Fudido Vamos ver se eu consigo Enquanto a gente arruma as catapultas ali Eita porra Toma Nossa Morreu um monte aqui já Volta, volta, volta Pra não morrer Volta pra não morrer Meu amigo Volta rápido Caralho Tá todo mundo preso Pra que pariu Prendeu todo mundo Fudeu Eu vou ter que usar o general aqui mano Eu vou ter que usar o general nessa merda aqui Porque todo mundo ficou preso aqui Cadê a porra da munição de fogo? Vamos lá general Charge a porra Eu vou acertar meu general com a catapulta Quer ver? Os inimigos são malvados Eles têm perdido a metade deles Beleza, matamos um montão aqui Vamos ver Meu Acertei meu próprio general Puta que pariu Complicada a situação Mira aqui Sobe aqui Senão esses desmaltes Fudonites vão acabar comigo Eu preciso Eu preciso acertar os tiros de catapulta Nos cara Atira filha da puta Boa Matei O general inimigo já era O general inimigo já era Morreu Não aguenta não Catapulta na fuça Vamos atacar aqui Esses são os caras da balista Morre tudo logo Não Filha da puta Para de andar pra cima Vamos matar o general Vamos matar o general desse merda aqui Ganhamos Ganhamos Malditos Conseguimos Ahn Ahn Vou perder o barquinho Tchau Beleza Guilda de mercadores Bloquear o porto de Bolonha Não vai ser fácil não Está tendo revolta aqui Até agora Eu estou recrutando gente Para manter o local seguro E não está funcionando Vamos pegar esse cara aqui Sobe Vem você para cá Pronto Tem dois exércitos aqui Tranquilo Ahn Esses caras estão vindo para cá Pronto Mantivemos a cidade Segura por enquanto Por que está revoltando aqui Taxa Excomunicado Devastação Vou ter que cuidar desse lugar aqui bem melhor Come and face the might of the high coward Face the might of the high coward Eu adoro essa pronúncia É muito legal Não caralho Cliquei errado Eu cliquei errado Eu cliquei errado Era para vir para cima Eu vim para o lado Olha Dá para recrutar uns carinha bom aqui Vamos recrutar Três cavalos aqui Vai servir Vai servir o propósito Vai muro aqui Junto aqui Pronto Já estou com um exército Super do cacete Aqui Para a gente invadir tudo E matar todo mundo Esse aqui vai morrer Perdi um cavalinho Sem problema Vou ter que avançar agora Com tudo que eu tenho Para a gente não perder Vem para cá Pronto Por que você parou de andar Filha da puta Não faz sentido Cara Os caras tudo para de andar Do nada Não vale a pena Não vale a pena fazer barco Eu queria muito que evoluísse essa cidade aqui de uma vez Estou com 3.100 e alguma coisa de crescimento Está sem governador Preciso de 4.000 para crescer Nível de população Vai ser difícil crescer essa porra aqui Mandar esses caras para Paris aqui Eu tinha me esquecido que esse lugar aqui é o lugar de De construção, né Acho que eu vou fazer Mais um mercador aqui Mais um mercador aqui Com esses aqui eu vou poder fazer Pegar a coleta desse minério aqui Iron Junto aqui Eu acho que eu vou ter que lutar com esses soldados aqui, né Eu queria ficar de boa com Portugal Mas resolveram trollar a gente Vou fazer um forte bem aqui Para poder impedir a passagem dos inimigos aqui Acho que é bom fazer um mercado aqui, né Para ganhar uma grana Um exército do Papa bem aqui Vou destruir o barco Afundou o navio meu, filha da puta, ainda Vamos matar esse cara aqui Que isso? Que isso? A guarda-papau, ela tem essa vantagem sobre a gente? Vamos lá Simboeiras Eu não tinha ideia de que essa guarda era tão poderosa Vamos vim cá para o canto Vou tentar fazer aquele mais route Que a gente sempre faz Vamos lá A guarda-papau Que isso? Foi rápido, matamos o general inimigo aqui. Por que o jogo não entende? Vamos correr pra cá. O jogo não entende que a gente tá ganhando quando a gente dá uma humilhada nos inimigos assim. Vamos para cima daquele que ficou lá atrás. Tá dando pra ver que eles são ultra resistentes, né? Cada vez que a gente charge a ele de cavalo, a gente perde um pouquinho. Volta pra cá, volta pra cá pra trás. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles não fogem, cara. A gente matou o suficiente, mas esse cara não vai embora. Acabou. Eu vou perseguir eles pra... Pra finalizar essa guarda aqui. Muito perigosa, não dá pra deixar vivo não. Morre logo. Ok, protegemos aqui a nossa costa aqui. Acabamos com esses fodidos aqui. Maluco. Eu não consigo sair de Genoa, dessa região aqui. É impossível. Deixa eu ver. Você, 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 você. Ah, você. Cavalo, cavalo, cavalo. Você, você. Dá pra sair, sim. Eu vou atacar a Florença. Não vai sobrar absolutamente nada de Florença. Vamos destruir essa merda. E vamos tomar Bolonha, que é a capital da lasanha, né? Se eu tomar o Estado Papal... E aí, o que acontece? E se eu simplesmente me tornar o Papa, eu me tornar o Papa? Caramba, mano. Agora que eu tô pensando. E se eu tomar a cidade do Papa? Vamos passar e tomar Stalfen primeiro. Hum, vão atacar a gente, é? Deixa eu ver. Imperador Henry. Eu acho que eu consigo te matar, hein? Com esses cavalos aqui, hein? Vamos lá. Vamos pra cima. Como sempre, o inimigo atacou a gente, né? E a gente vai pra cima deles. Vamos acabar com esses peasant crossbows. Ih, já era. Mas, Rauch. Acabamos com o general. Matamos o rei. GG. A batalha durou segundos. A batalha durou segundos. Stalfen é nossa. Vou saquear. Não, meu mercador. Filho da mãe. Minha rota de escravo já era. Olha. Vamos lá. Nosso inimigo acha que pode avançar pelas nossas terras assim, né? Eu perdi meu mercador lá embaixo na região que eu tava vendendo escravos. É uma pena. É uma pena. Eita porra! Porra! Perdi! Crushing defeat. Eu jurava que eu ia ganhar do... Do inimigo aqui. A gente acabou perdendo, doida. Vamos recrutar mais arqueiro aqui. Não, vou fazer... Não, vou fazer... Fazer armadura aqui. A máquina de... A máquina de recrutamento tá up. Eu não vou parar de recrutar nunca mais aqui. Vou fazer... Um fag round aqui. Aqui em cima parece que tá de volta dando merda. Na... Na ordem pública. Ai, ai, ai. Religious unrest. Caralho! Por quê? Tem... Já tem um padre aqui. Que... Que merda, tá ligado? Ahn... Vamos mandar esse cavaleiro embora. Vou recrutar essa cavalaria mercante aqui. Vamos ver se ela consegue manter... Fazer pelo nome dela, né? Vou fazer uma mina aqui. Recruta mais um carinha... Mais um desses aqui. Ou a gente recruta barco, hein? Recruta barco, vai. Fazer uma nova frota de barcos aqui. Meu amigo, volta. Não dá. Eu tô fazendo merda. Muita merda. Eu tô saindo das cidades aqui... Quando não deveria. Pamplona. Não! Não! Eu desfiz o cerco. Eu sou um imbecil. Eu sou tipo... O cara mais imbecil aqui. Beleza. Beleza. Cerca aqui. Será que dá pra atacar? Não dá pra atacar agora. Porque eu fui burro. E desfiz a porra do cerco, cara. Que idiota, mano. Aqui já tem um exército pequenininho pra lutar aqui. Será que dá pra pegar esses caras aqui e vim cá pra cima? Dá. Vamos lá, Florença. Vamos lá, Florença. Deixa eu ver um negócio. Acho que eu poderia só tomar Florença agora e acabar, né? Stalfen é nossa cidade. A gente humilhou os inimigos com aquele charge maroto ali. Vem cá pra cima. Esses exércitos aqui de capitães não conseguem segurar o nosso avanço, não. Ih, tem dois aqui, doido. Você não é meu kaiser. Aleluia, meu rei. Pou-te-sgrila? Isso muda um pouquinho nossos planos, né? Eu acho que eu vou tomar a cidade de Florença aqui. E vai ser isso. Vamos lá. Como você vai, meu rei. Para a batalha. Só tem lanceiro. GG. É nossa cidade. Glória em seu nome, senhor. Nós atacamos. Vamos quebrar todos os muros. E vamos botar os nossos arqueiros tudo ali em cima. Vamos lá. Vamos andar pra cá. Vamos tacar fogo aqui dentro. Eu acho que dá pra destruir essas merda aqui. Cara, tá morrendo muito o arqueiro, meu. Volta. As torres estão atacando a gente. Tá morrendo muita gente ali. Boa. Quebrou a torre inimiga. Vamos mirar ali nos inimigos ali. Nossa, morreu 30. Morreu mais. Maluco. Tá morrendo tudo pra catapulta. Não tá sobrando porra nenhuma. Esses caras são loucos. Eles ficam parados ali. Vou mirar nas torres dos caras. Porque os caras são burros. Tá morrendo tudo. Tchau, tchau. Aqui já foi, não tem mais o que fazer. Vamos vir pra cá com os arqueiros, vamos mirar lá nos guarda-costas do general. Pô, eles já estão atirando, eles já estão atirando. Vou atirar com flechada normal nessa porra, vamos lá. Recua pra não dar merda. Vou mandar os cavalos agora. Não tem arqueiro, mas as torres estavam atirando na gente, né? O general inimigo tá morto aqui. Vamos invadir. É nosso, vamos invadir e vamos tomar. Eu vou invadir e vou tomar pra mim essa porra aqui. Boa, cercamos os caras aqui. A cidade é nossa agora, não tem o que fazer mais. Conseguimos cercar os filha da puta, cara. Eu só não quero que o meu general morra, né? Então eu vou fazer o seguinte, vem pra cá, general. Pra proteger você. Tá morrendo tudo já. Puta merda. Meu general morreu porque ele é um imbecil. Então vai, tudo ou nada nessa porra, vamos lá. Meu general escolheu se matar ali, doido. Eu cliquei pra ir pra uma direção, o babaca foi pra outra. Nossos meninos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos derrubar o inimigo. Estamos ganhando a batalha, nossa. Mas eu perdi o general à toa, não era pra ter perdido a porra do general. Meu general, nossos meninos estão em comandos da cidade. É nossa cidade, mata tudo. Acho que agora vai, hein? Cliquei em cada uma das unidades inimigas e agora tá indo. Morre porra. Morre porra. A violência nossa... Eu vou só ocupar. Eu vou só ocupar. Destruímos. Adeus, Milão. Não quiseram fazer paz com a gente, ó. Olha o que aconteceu com vocês aí, seus fodidos. Nosso general teve uma nobre morte Não tem problema Celebração de casamento, caguei pro casamento de vocês Bom, agora é o seguinte A gente tem que ver se os caras aqui não vão atacar a gente Vão tomar a cidade e acabou, né? Sacro Império tá bem do lado Vão ver aqui Vão vir pra cá pro território dos caras Pra eles não conseguirem se organizar e atacar a gente Bom, no próximo episódio a gente faz isso, galera Eu vou encerrar por aqui A gente conseguiu avançar e destruir Os malditos milaneses nesse vídeo aqui Provavelmente eu vou tá avançando até o Papa E aí do Papa eu vou tá lançando ataques a Jerusalém Que é um dos lugares que a gente tem que tomar Com eu virando o Papa O que eu acho que dá pra fazer Vai parar a porra da perseguição contra a nossa facção A gente não vai tá mais ex-comunicado Beleza, então Põe 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 Obrigado.